Quando o Sol Aquece Em que lugar estou Olho a natureza pensativo O vento assanha as águas do oceano Surfa pelas ondas na canção Quem compõe a música do vento E quem acendeu o Sol então Aleluia! Aleluia! Conclusão dos pensamentos meus Aleluia! Aleluia! Em tudo isso tem a mão de Deus Quando cai a chuva e molha o chão Meu planeta fica tão florido Vem a tarde as tintas lá do céu Pinta um horizonte colorido Folhas, flores, frutos se misturam Nesse quadro amor e a perfeição Quem é esse agricultor divino É o mesmo autor do quadro então Aleluia! Aleluia! Conclusão dos pensamentos meus Aleluia! Aleluia! Tudo isso tem a mão de Deus Quando vem a noite eu olho o céu As estrelas brilham no infinito Vejo a lua clara sobre o ar E nesse momento eu reflito Um ser supremo em tudo isso existe Deus a luz maior, a explicação Tudo vem das suas mãos divinas O céu, a terra, o mar, a vida então Aleluia! Aleluia! Conclusão dos pensamentos meus Aleluia! Aleluia! Em tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Confusão dos pensamentos meus Aleluia! 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 Conclusão dos pensamentos meus Aleluia! 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 Tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Conclusão dos pensamentos meus Aleluia, aleluia Tudo isso vem à mão de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Conclusão dos pensamentos meus Aleluia